A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não nasci em Perça Evangélica Apesar do nome da vida Daniel Meus avós eram evangélicos Mas minha mãe A minha avó A parte da minha mãe não era Pelo contrário A gente vivia em portas de barco E quantas vezes Nós fomos saulo Na vida dos cristãos Olha lá o crente subindo Olha o crente Porque crente é isso Crente é aquilo Nós éramos saulo Da nossa geração Lá fora no mundo Mas irmãos Nós temos que entender Que quando Jesus nos chama pelo nome E nos diz Por que me persegues? As nossas escamas Caem nos nossos olhos Assim como o salmo Diz a palavra Quando Jesus Por que me persegue salmo? E após três dias Ali cego Quando Jesus mandou O servo dele falar com o salmo O servo ainda até falou assim Mas senhor Salmo é um perseguidor Aquele que Que persegue os seus servos Que mata Ele tem um histórico Feio lá Jesus fala Vá que eu tenho Uma grande obra Na vida dele E quando o senhor Manda esse Esse servo Falar com o salmo Diz a palavra Que as escamas Dos olhos de salmo Caem Amém? Glória a Deus E assim foi Na nossa vida Irmãos Quantas vezes Nós nos relutamos Para chegar a Cristo Quantas vezes Nós endurecemos Nosso coração Eu disse aqui Na administração passada Que Um amigo meu Ele chegou E falou para mim Vamos na igreja Quantas vezes E eu falava Não Não é minha hora Não é momento Nós nos relutamos com isso Nós somos o salmo Daquela geração Mas certa vez Deus nos coloca algo Talvez uma prova Talvez algo Que nos coloque Diante de Deus Fale Senhor Nós sabemos agora Ou Nós vamos Pro teu caminho Ou não tem mais jeito A maioria das vezes É assim né Quando nós Não achamos mais jeito Não achamos mais caminhos Para nos correr Nos escapar Nós nos colocamos Na presença de Deus Amém? Aleluias Glória a Deus E O mais interessante Aqui irmãos É que Mesmo o salmo Perseguindo Jesus Ele sabia Quem Jesus era Não haveria motivo De ele perseguir Jesus Sem ter um motivo Jesus ali Incomodava ele Assim como Incomoda muitos Daí fora hoje Mas Jesus O salmo sabia Tanto é que Quando o salmo Se prostrou Salmo quem és O que queres de mim Senhor Aleluias Um parênteses Aqui só para Nós estamos vivendo Uma geração É Eu não sou muito Antigo Eu não sou muito velho Estou na flor de idade Ainda mais Nós sabemos Nós vemos Dos nossos pais Dos nossos avós Dos nossas pessoas mais velhas Como era conversão Na época Quando as pessoas Se convertiam Verdadeiramente Eu quando Eu me converti Eu vi uma pessoa Do meu lado Glória a Deus Aleluia Eu olhava Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus E falava Com aquela paixão Com aquele fogo Com aquela vontade De falar de Deus E Deus tomava Aquela pessoa Ela falava em línguas Era uma pessoa Que a gente chegava E ora por mim A gente tinha prazer De chegar pra ela E falar Ora por mim Que você é a pessoa Usada por Deus E eu lembro que Um dia eu cheguei Para o pastor Na igreja lá E falei Pastor Eu queria ser igual Nosso amigo ali O Fabiano Vou falar aqui Até hoje é uma bênção Eu queria ser igual O Fabiano Mas como assim Queria falar Ah o Fabiano As pessoas pedem Para ele orar Ele fala em línguas Nossa é gostoso Ver ele clamando Deus sabe Falando E ele falou assim Você quer isso Para sua vida E Irmãos de verdade Nem o louvor O louvor enche os olhos Da gente né Lógico Só que quando eu Comecei na igreja O louvor O louvor Não me atraia tanto Eu queria ser aquilo Eu queria Me espelhava nele Falava Eu quero ser igual a ele E o pastor Me falou Você quer ser igual a ele Fale com Deus Chega no seu quarto Peça para que Deus Faça isso com você É intimidade com Deus Isso Você quer ser cheio Do Espírito Santo Peça para Deus Sabe aquilo Que você fazia no mundo Esquece aquilo Você nova criatura é Esquece aquilo Busque a Deus Você vai ter intimidade Com Deus Quando você buscar a Deus Quando você Joelhar e orar Até você sentir A presença dele Até você sentir A voz de Deus É assim Sabe Aqui no ardido No meu coração É até engraçado Eu comento com a minha esposa Que Eu fazia isso Irmãos Eu chegava Ajoelhava à noite E eu dormia lá No mesmo quarto Com os dois irmãos meus E minha mãe do lado Na cama do No quarto do lado Minha casa era pequena Qualquer barulho Todo mundo ouvia lá E hoje eu olhava E comecei a orar Orar De repente Vinha aquele fogo Aquela vontade De falar Glória a Deus Aleluia De falar Sabe Eu levantava Amém Amém Com medo de acordar Os meus irmãos Então era muito bom Hoje em dia Essa geração Ela está mudando tudo Que hoje em dia Em algumas igrejas Não tem pastores Tem coach Tem autoajuda Não tem ministério de louvor Tem Pessoas que cantam A gente é ministério de música Sim A gente é ministério de música Que através da música A gente louva a Deus A gente adora a Deus Através da música Como eu disse aqui Há certo tempo atrás Existem várias formas de adoração Várias formas de adoração Mas nós através da música Louvamos e adoramos O nome Santo do Silvio Mas hoje em dia Nós vamos em Nós vimos em algumas igrejas Não generalizando Mas nós vimos que muita gente Vai Para buscar autoajuda A gente vê A gente vê igrejas Crescendo aí Porque pregam prosperidade Pregam Curas Lógico A gente sabe que Jesus cura Mas nem só de cura Eu não venho na igreja E falar Jesus Eu vou ser curado Porque às vezes Nós vemos tanto Por causa de cura E quando Jesus nos cura A primeira coisa É virar as costas E sair Saulo quando ele ficou cego Por três dias Ele reconheceu Que Jesus Era o Senhor dos Senhores Que através Daquele momento Jesus tinha algo Para fazer na vida dele Eu frisei o verso 16 aqui E eu lhe mostrarei Quanto deve Quanto deve padecer Pelo meu nome Conversava com o pastor Levia esses dias Tem muita gente Que começa na igreja Acha que vai ser mil maravilhas Vai ser Agora eu estou indo na igreja Agora eu não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Né, pastor? Então agora Eu estou investindo Na armadura de Deus E nada vai me acontecer Pelo contrário Nessa mesma época Que eu ajoelhava ali Buscava a presença Do Espírito Santo O mundo me chamava lá fora Eu ouvia pessoas Me chamando no portão E eu chegava no portão Não tinha ninguém É uma batalha espiritual Muito forte Por isso que nós devemos Orar e buscar A presença de Deus Em todo momento Não somente Na nossa conversão Não somente Quando nós Nos convertemos Mas em todo momento A nossa vida é assim Sabe, irmãos? Nós não somos Super homens Nós não somos Super crentes Nós temos momentos Altos e baixos E vai ter um dia Que nós vamos estar aqui Pronto para adorar Deus de pular Gritar Saltar Vai ter dia Que a gente está aqui Jesus conhece Nosso coração Talvez nós Não vamos ter Esse mesmo ânimo Mas quando nós Entregamos A nossa vida Para Deus Quando nós entregamos O nosso ânimo Para Deus Grandes coisas Ele faz Nossa vida Aleluia Após a conversão De Paulo No capítulo 16 de Atos A palavra de Deus Fala que Ele e os filhos Estavam sendo Açoitados Por pregar A palavra de Deus Aquele que era Perseguidor Se tornou Perseguido Aleluia Glória a Deus Então é assim Na nossa vida Nós achamos Que é mil maravilhas Agora eu sou Filho do dono Pelo contrário É aí que o mundo Vai nos perseguir Outra hora Nós olhávamos Olha o crente Olha aquele lá Virou crente Hoje em dia As pessoas Que nós andávamos Aqueles que se diziam Nossos amigos Fala a mesma coisa Da gente Fala Vai o crente Vale a Deus E nós vamos criticar Não vamos criticar Da mesma maneira Que nós somos resgatados Que as nossas escamas Caíram Nós vamos orar Para que as escamas Nossos amigos Nossas famílias Caiam também Glória a Deus Aleluia E diz que Eles estavam sendo Açoitados Todo mundo conhece A palavra de Deus Diz que O perseguidor Estava preso Com silas Estava sendo açoitado Estavam castigando Eles O que esse perseguidor Fez a nós Aleluia Ele murmurou Nossa Agora Comecei a Aceiter Jesus Como meu salvador E estou aqui Apanhando Feito condenado Pelo contrário Ele falou Vamos orar Vamos clamar Vamos cantar Um lindo louvor Um terremoto Vai acontecer Não é esse Mas que seja E as escamas Esqueci a dele Amém? Eles clamaram Eles louvaram A Deus No momento Mais difícil No momento Qual estamos Prostrados Caídos Pensando Senhor Mas eu aceitei O Senhor De todo Meu coração E está acontecendo Isso Irmãos Se algo Acontece Nessa vida É porque o Senhor Nos permite Acontecer Aleluia Para que venhamos Crescer Para que venhamos Aprender Algo mais De Deus A palavra De Deus Diz Lá em Osés Que conheçamos E prosseguimos Em conhecer A Cristo Glória a Deus João Batista No começo Do seu ministério Ele pregava Arrependam-se Dos seus pecados Aleluia João Batista Ele foi Diz Os estudos Que ele foi Confundiram Ele falaram Que era o Messias E João Batista É uma frase Muito bonita Que eu Que eu Mostro muito Lá em Mateus 3 Diz Eu os batizo Com água Para arrependimento Mas depois de mim Após mim Vem alguém Mais poderoso Do que eu Tanto que Eu não sou digno Nem de lavar As suas sandálias Ele os batizará Com o Espírito Santo E com fogo É tremendo isso Sabe É Quantas vezes Nós Aqui no louvor Aqui em cima Hoje Trazendo essa Essa ministração Nós somos apenas Servos Nós somos apenas Usados por Deus Nós somos apenas Instrumentos Não foi nem por mim Que Jesus morreu lá Naquela cruz Foi por nós Todos nós As vezes eu vejo pessoas Foi por mim Ah, foi por mim Amém Você também Mas foi por nós Nós somos Uma comunhão Somos um povo Somos servos Somos separados Escolhidos Aleluia Glória a Deus Então nós devemos Conhecer mais de Deus E quando nós Nos prostramos Nos colocamos A presença de Deus Nós Nos lembramos Aquilo que foi lá Fala Nós não devemos Nos orgulhar Daquilo que nós Fomos Antes De Cristo nos salvar Não devemos Orgulhar Devemos comentar Para ver o que Deus Fez na nossa vida O que Deus mudou Através Do momento Que nós Sentamos a Cristo Hoje nós Nos colocamos Na presença De Deus E as vezes Nós Sabemos Retrairmos Nosso coração Nós endurecemos Nosso coração Na presença De Deus Hoje nós Demos Nós Vou colocar nós Eu Principalmente As vezes perco Muito tempo No celular Muito tempo Na Netflix E quanto nós Estamos buscando A Deus As vezes Nós sabemos Eu Graças a Deus Estou liberto De novela Mas eu vou dar Um exemplo De novela Nós sabemos O nome de todos Os atores De todos os personagens Da novela E acabamos Aí perguntar Quem foi Enoque? Quem foi Enoque, pastor? Enoque? Eu conheço Enoque De comida Mas Enoque Eu nunca ouvi falar Glória a Deus Enoque Ele foi um servo A palavra diz A Bíblia Relata De Enoque Duas vezes Na palavra de Deus Na Bíblia Em Gênesis E em Hebreus Enoque foi Um servo Tão puro Tão fiel A Deus Que ele foi Transladado Jesus Jesus levou Com ele A palavra Não diz Que ele levou Para o céu Mas Eu acredito Que ele está Descansando Nos braços Do Senhor Então nós devemos Conhecer a palavra Preparado para nós Basta nós Basta nós buscarmos Basta Nos prostrarmos Senhor O que queres de mim Eis-me aqui Eu fui perseguidor Quer que Eu prego a sua palavra Hoje Amém Hoje eu vou gritar Para os quatro campos Que Jesus é bom E as misericórdias Dele não tem fim Amém Glória a Deus E a palavra de Deus Diz que Aleluia Que a graça Do Senhor Nos basta A palavra diz que A presença Do Senhor Nos basta Jesus podia subir E deixar O povo O mundo De qualquer jeito Falava Eu já fiz a minha parte Já preguei Mas não Ele falou Eu subo Mas nos deixo Consolador Então nós temos Algo para nos conduzir Nós temos Alguém para nos conduzir Aleluia Glória a Deus Nos coloca aqui Para a igreja Gostaria de chamar No sério Por favor Então nessa noite Aleluia Essa última oração Que nós viemos Adorar a Deus Fale com Deus Nessa noite Aquilo que Tem afligido Seu coração Nós sabemos Nós passamos Por tantas coisas Aí fora A gente fala Do mundo Do mundo lá fora Como se o mundo Fosse tão longe O mundo não é longe Nós fazemos parte Deste mundo Basta nós sabemos O que somos Perseguidor Ou perseguidores Glória a Deus Gostaria de Chamar o Pastor Pedro Para conduzir A sua oração Enquanto nós Tentamos um louvor Amém Glória a Deus É maravilhoso Estar na presença De Deus Cada vez que a gente Sobe aqui É diferente A situação É diferente Estar aqui É diferente Estar tocando É diferente Estar ministrando A palavra de Deus Talvez Deus tenha nos Colocado um ministério Na nossa mão Você vai tocar Você vai ministrar Você vai Mas sabe Quando Nós É chamado Para alguma coisa Nós temos que abrir Nosso coração E fazer isso Com excelência Amém Glória a Deus Abre o seu coração E fale com Deus Shalom Adonai Graças e paz Sejam cada um Em nome de Jesus Que nós possamos Colocar nosso coração A nossa mente Diante de Deus E entregar tudo Nas mãos Dele Que Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que aquilo Que nós pedimos Ou pensamos Amém Pode fechar seus olhos Se você puder Se não puder Pode ser com os olhos Apertos Que Deus vai ouvir A sua oração Da mesma forma Em nome de Jesus Senhor Deus Amado Pai Eu agradeço a Ti Oh Pai Por essa oportunidade Que o Senhor nos deu Oh Pai De estarmos aqui Senhor Reunidos em Teu nome Oh Pai Para louvar E agradecer O Teu santo nome Oh Pai Senhor Que nós possamos Oh Pai Ser Grato a Ti Senhor Por cada dia Por cada momento Oh Pai Senhor Que a Tua palavra O Senhor possa fazer Morada em nosso coração Oh Pai Senhor Que o Senhor possa Derramar na Tua unção Na Tua bênção Oh Pai Sobre cada um Senhor Que se dispôs A fazer a Tua obra Oh Pai Que o Senhor possa Dar Senhor Um som dobrado Do Teu Espírito Oh Pai Oh Deus amado E que essa é a igreja Senhor Porque a igreja Senhor Não é esse tempo Oh Pai A igreja somos nós Oh Pai Nós somos a Tua igreja Oh Pai Nós somos o Teu pouco Oh Pai E a Tua palavra Senhor Nos ensina Oh Pai Que o Núcio Vai vir Senhor Para buscar O Teu pouco Senhor E que nós Possamos Oh Pai Estar preparados Oh Pai Para encontrar contigo Senhor Nos alhos Oh Pai Senhor Que a Tua palavra Senhor Possa ser o centro De nossas vidas Oh Pai Oh Senhor Que o Teu amor Senhor Possa reinar Sobre nós Oh Pai Oh Senhor Amado Aqui Senhor Nesta noite Oh Pai Se tem alguém Senhor Que necessita De uma cura Senhor Se tem alguém Senhor Que precisa De uma libertação Oh Pai Senhor Tem alguém aqui Senhor E seus familiares Oh Pai Que precisa também De uma restauração Oh Pai Que o Senhor possa alcançar Cada um Oh Pai Que o Teu Espírito Santo Agora Oh Pai Possa visitar Senhor Cada lar Cada família Senhor Pai Porque nós sabemos Que em todos nós Senhor Precisamos de Ti Oh Pai Em tudo aquilo Senhor Que vamos fazer Oh Pai Senhor Que nós possamos Colocar Senhor Na Tua Palavra Diante Senhor Que nós possamos Oh Pai Falar Senhor Conformizar A Tua Palavra Lá em Mateus 6 Verso 33 Oh Pai Buscar em primeiro lugar O Teu Reino Senhor Buscar a Tua Justiça Oh Pai Buscar a Tua As coisas lá de cima Oh Pai E crer Na Tua Palavra Senhor Que as demais coisas Serão acrescentadas Em nossas vidas Oh Pai Em nome de Jesus Oh Pai Eu declaro a Tua bênção Senhor Sobre cada um Oh Pai Que está aqui Nesta noite Oh Pai Derrama Senhor A Tua unção Do Teu poder Senhor E encoraje Senhor Cada um a estar Cada dia mais Na Tua presença Oh Pai Assim eu te agradeço De novo Em nome de Jesus Amém Uma salva de palmas Para o Senhor Aleluia Meсы Ah Amém 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 Minha glória vai ser a vida do que só chega O que divido no ar é Na minha cabeça, Senhor, não é mais Por mais e mais Por mais e mais Que pode ser a vida do que só chega O que divido no ar é O que divido no ar é O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é Que o Senhor Por mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença Meu prazer Eu não preciso ser o consignor Meu prazer Eu não preciso ser o consignor O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é Que o Senhor O que divido no ar é A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Só tua graça me faz Só tua presença É o meu prazer Meu lugar secreto Só tua graça me faz Só tua presença É o meu prazer Só tua graça me faz Só tua presença É o meu prazer Só tua graça me faz Só tua presença É o meu prazer É o meu prazer Palavra, meu lugar secreto Amém Amém